A nossa jornada não para por aqui, nem se encerra aqui e nem começa aqui, ela é eterna, a nossa jornada continua, nós estamos no ano dos camelos, nós estamos no ano, estamos nesse ano aqui irmão, a nossa jornada é subir no camelo e esperar ele parar, a partir de agora nós não podemos, aliás nunca pode, mas a partir de agora com o nível de consciência que nós carregamos, nós temos que subir no camelo e não ter medo de cair dele, e aonde o camelo parar para beber água, e olha que ele demora irmão, ele demora para beber água, nós vamos exclamar, eu estou com sede, o camelo está andando firme e forte, a hora que ele parar para beber água, a gente vai saber que é o lugar aonde Isaac encontrou o Kivika, quando o camelo para, o camelo para, tenha certeza que daquela casa sai Hivika, Rebeca, enquanto ele não parar, não desça dele, e não queira andar do lado, olha eu vou andando do lado do camelo que eu dou conta, não dá, porque o camelo é pernudo irmão, e caminha rápido, se você caiu do camelo até agora, desde o início do ano, suba, porque falta dois meses para a gente acabar o ano, e é só uma porta esse ano, é só um caminho, esqueça sucesso, e procure viver feliz, o sucesso, o corpo vai atrás, o corpo quer, olha só, o sucesso, o sucesso, ele é procurado pelo corpo, o seu corpo ele quer ser reconhecido, o seu corpo ele quer estar em evidência, mas a alma, ela procura traduzir aquilo que há de essência dela, o sucesso faz seu corpo se cansar, dormir pouco, trabalhar feito um burro, e a sua alma está gritando para você sentar e se conectar com o mundo espiritual, e você não consegue, é porque você caiu do camelo, você precisa voltar a montar nas costas do camelo, você precisa continuar na jornada, e essa jornada não acabou aqui, essa jornada não acabou aqui, se você se perdeu no caminho, volta para o caminho, a jornada não acabou, eu vou repetir aqui, a tua alma vai procurar você sentar e se conectar com o mundo espiritual, o seu corpo vai pedir qualquer outra coisa, o seu corpo vai pedir para você trabalhar feito um burro de carga, ganhar muito dinheiro, e a sua alma vai dizer para você sentar e começar a desenhar, o seu corpo vai pedir para você estar linda e bela sempre, e a sua alma vai pedir para que você tire um dia no spa de Deus, o spa de Deus, o spa de Deus é 66 calibres, sabe qual é? a Torá, os profetas, os livros históricos, a Bíblia, como você conhece, esse é o melhor spa, tem muita gente procurando satisfazer o seu corpo, deixar o seu corpo belo, e a alma está feia, a alma espiritual está caída, a alma espiritual está cheia de terra da jornada, mas na jornada de Deus de verdade, ninguém padeceu, na jornada de Deus de verdade, a nuvem cobria de dia e de noite, e a nuvem levou eles até a terra prometida, há muitos estágios que nós vamos vencer, se estivermos debaixo da nuvem, e essas nuvens, nada mais é do que a Shekinah de Deus sobre nós, os camelos não andam fora da Shekinah, os camelos não andam quando o corpo está se relacionando com as mulheres das outras nações, os camelos estão debaixo da Shekinah, provendo tudo na nossa vida, que o teu espírito agora, tua alma espiritual, se conecte a esses camelos, e ao alinhamento da jornada plena, e absoluta do Deus vivo, que o teu corpo, seus desejos, não mais, sejam governados pelas mulheres das outras nações, mas uma nação, é aquela que está clamando, para que você se relacione com ela, e essa nação chama Israel, essa nação chama o manto que carrega o nosso Messias e Yeshua, que você nunca saia debaixo do ambiente dessa jornada, porque ela é perfeita e infinita.